Amanheceu E a chuva vem caindo Aumentando o desespero E a solidão Aqui tudo é saudade Da pessoa mais amada Que marcou meu coração Onde está você? Eu queria só dizer Que não consigo Não consigo Viver longe de você Não consigo Não consigo te esquecer E a chuva vem caindo Aumentando o desespero E a solidão Aqui tudo é saudade Da pessoa mais amada Que marcou meu coração Onde está você? Eu queria só dizer Que não consigo Não consigo Viver longe de você Não consigo Não consigo Não consigo te esquecer